E os mimos começaram cedo na Niver, olha esse bolo, que delícia. Bom dia, oficialmente 21. Nossa, que linda, hein, querida? Apareceu assim. Acabei de acordar. Ai, que amor! E acabei de receber café na cama, ó. Olha só. Que amor. Ai, que amor, obrigada. Café mais lindo da cama é o meu. Ai, gente. Obrigada. Gente, na hora eu comecei a gravar. Hoje é sexta-feira. Um dia normal, dia Niver, né? Mas na semana, então, tem algumas entregas de trabalho pra fazer e tal. Mas à noite... Então, eu vou levar vocês junto comigo, tá bom? Agora sim! Um oi. Bom, então vamos lá fazer essa maquiagem bem simples mesmo. Eu já tô com protetor solar no rosto, já aplico quando eu saio do banho. E agora eu vou aplicar corretivo abaixo dos olhos. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vim com essa palhetinha aqui, vou escolher o tonzinho mais quente, como sempre. Mais frio, na verdade. Vou fazer o contorno. Então, eu vou vir com esse aqui, que é um lip balm, Baby Lips. E vou espalhar com o dedo. Esse aqui dá super certo, olha só. Agora eu venho com esse iluminador aqui também, da Louis Ansi. Aqui e aqui. Venho com o lip tint e vou aplicar nos lábios ele, tá? E a make tá pronta, gente. Essa maquiagem bem básica mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu tenho que entregar uns conteúdos. Então, eu vou gravar uns vídeos. E depois eu volto pra falar com vocês mais um pouco. E pra vocês me acompanharem. Gente, eu tô chocada. Eu parei pra ler um pouco as minhas mensagens no Instagram, mensagens no privado, as mensagens aqui no YouTube. E eu tô chocada que a gente não faz ideia de quantas pessoas nos acompanham, de quantas pessoas querem o nosso bem, torcem pela gente. E fico muito feliz. Eu não consigo agradecer todo mundo, mas eu tenho vontade de imprimir tudo que eu tô recebendo e colar na minha parede. Porque é muito lindo. Muito obrigada pelo carinho de vocês, gente. Tô amando ler tudo. Gente, eu tô ficando preocupada, eu juro. Eu não parei até agora. São seis e dez. E eu combinei nove horas, né? E agora é seis e dez. Eu não terminei de arrumar as coisas que eu preciso do vídeo novo que vai ter hoje. Tenho mais umas coisas pra resolver. Eu ainda tenho que me arrumar. Eu gosto de me arrumar bem devagar, sabe? E aí eu vou ter que me arrumar aqui, ó. Correndo. E eu nem sei o que eu vou vestir ainda. Que legal, né? Eu sempre faço isso. Sempre deixo as coisas assim, ó. Em cima do laço, como diriam aqui no sul. Aí eu decido. Mas vai dar tudo certo. Tenho que botar o vídeo pra subir agora. Enquanto ele carrega, eu vou dar uma pensada. Vou ver se surge assim na minha mente uma luz. E aí depois eu mostro pra vocês look e tudo mais. Enfim, todo o passo a passo do Arrume-se Comigo. E agora vamos começar a maquiagem. Acabei de tomar mais um banho, inclusive. E eu tô com uma cara de muito cansada. O meu vídeo que eu tava até agora editando, eu acho que não deu muito certo. Mas a gente vai dar um jeito. Se não sair hoje, vai sair amanhã. Que pena. Tive que colocar ele de novo pra subir. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí por baixo eu botei uma outra sainha, porque ele é mais curtinho. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente tá de luto pela idade que a gente tá ficando verde. Tchau, tchau, tchau. O chifre no asfalto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.